Eu sou o Gaio Suetônio Tranquilo, historiador e secretário do Imperador Cláudio. Meu trabalho é registrar a história dos homens que governam, mas, ao investigar os tumultos nas ruas de Roma, deparei-me com um nome que ressoava entre o povo. Cresto, não era apenas um sussurro, era um clamor por mudança. Enquanto conversava com cidadãos e soldados, percebi que esse homem, com suas ideias de amor e compaixão, estava conquistando corações. Embora minha intenção fosse meramente documentar, não pude ignorar a influência crescente desse movimento. Com a caneta em mãos, decidi que, mesmo que brevemente, deveria mencionar Cresto em minha obra. A história é feita não apenas por imperadores, mas também por aqueles que tocam as almas do povo. E agora, a semente do cristianismo começa a germinar nas entranhas de Roma. Gaio Suetônio e a Sombra de Cristo Gaio Suetônio, Tranquilo, um dos mais renomados historiadores do Império Romano, serviu como secretário do Imperador Adriano, entre 117 e 138 do Corfor. Em suas obras sobre a vida dos Césares, Suetônio revelou os segredos e intrigas dos imperadores romanos. No entanto, em meio a esses relatos, há uma menção discreta que ecoa até hoje. Uma referência a Cresto, uma possível alusão a Jesus Cristo. Durante o reinado de Cláudio, 41, 54 e 126, Suetônio mencionou que o imperador expulsou os judeus de Roma devido a distúrbios causados por Cresto. Embora a passagem pareça uma simples anotação, estudiosos enxergam nela uma referência à figura de Cristo e aos tumultos gerados por seus seguidores. Para os romanos, os cristãos ainda eram vistos como uma seita judaica, frequentemente confundidos com os próprios judeus. O cristianismo, que começava a ganhar força, perturbava a ordem romana. Suetônio, ao registrar esse evento sem intenção de glorificar ou promover Jesus, oferece uma evidência crucial da existência histórica de Cristo. Sua menção ao impacto de Cresto sugere que, mesmo décadas após a crucificação, a mensagem de Jesus já estava sacudindo as estruturas do Império. Suetônio focava em eventos políticos e sociais, sem intenção religiosa. Ainda assim, sua breve citação de Cresto contribui para um mosaico histórico que confirma a presença e influência do cristianismo em Roma. Outros historiadores romanos, como Tácito e Plínio, também mencionaram os cristãos, reforçando essa evidência. Apesar de servir sobre um imperador que mantinha a repressão às novas religiões, Suetônio registrou um momento decisivo na história, quando o cristianismo emergia como uma força social notável. Mesmo sem a intenção de legitimar essa nova fé, ele se tornou, de forma indireta, uma testemunha do impacto que Jesus de Nazaré teve no mundo romano. A menção de Cresto por Suetônio não é apenas uma referência vaga, mas uma confirmação de que Jesus e seus seguidores já influenciavam a realidade romana, sendo notados até pelos mais poderosos do Império. A menção de Cresto por Suetônio não é apenas um recado de como uma coisa que não eram nos carregadas.